A gente tá aqui, hoje, que dia é hoje, meu bem? 31 de Dezembro! Dia de... Ano novo! Virada do ano, nós improvisamos a nossa ceia. Acho que eu faço esse tipo de ano. Ali tem um belo de um fociccio. O fociccio chega, já viram demais. Aqui são as nossas frutinhas. Lá tem mais frutinhas, amor. Tira o negocinho aqui pra pegar na luz. Coxinho! Deixa eu mandar uma mensagem pro pessoal. Pessoal... Se vocês estão sentindo tanta saudade da gente quanto a gente de vocês, eu imagino que essa época do ano deve ser uma época difícil pra vocês também, como tá sendo pra gente aqui. Mas eu quero dizer que todo esse esforço, ele vale a pena. Ele tá valendo a pena. A gente tá muito feliz aqui, mas essa época do ano realmente é uma época de onde a gente tá passando do lado de vocês, a gente tá passando com as nossas famílias. Então, quero mandar um beijão e abração pra vocês e desejar que o 2008 de todo mundo seja maravilhoso. que vocês têm muita saúde e sucesso e muita felicidade no caminho que vocês escolheram. E gostaram da minha barba? Interessante é eu gostar e eu tô achando maravilhoso. Deixa eu mandar um beijo também. Já que bateu a sessão nostalgia, tá na minha vez. Quero mandar um feliz ano novo. Eu sei que vai chegar um pouquinho atrasado, mas eu quero mandar um feliz ano novo pro pai, pra mãe, pros meus irmãos, que eu amo demais. Vocês estão no meu coração, como o Renê diz, essa época aqui pra gente é um pouco complicado, porque só estamos nós dois, né, meu bem? Sim, sim. Mas a gente tá fazendo o que pode pra ser muito feliz e a gente tá sendo feliz, mas com certeza a saudade de vocês tá dentro da gente também. E desejo tudo de bom pro meu sogro, pra minha sogra, pros meus cunhados, pra todo mundo aí. Um beijão que eu amo muito, muito, muito vocês, todos vocês. E eu vou parar porque senão eu vou chorar. Beijo!